Fala galera do Compartilho, tudo beleza? Vamos agora aqui para parte 1 do Resident Evil 2 aí, a galera que assistiu o vídeo anterior viu que a gente andou uma boa parte do jogo e aí eu já deixei guardado aqui né a gente dá uma agilizada para fazer todo o processo e lembrando galera que eu vou voltar ainda com os vídeos da Claire, beleza? Depois de zerar o Leon, eu vou voltar com o detonado, detonado não né? Vou voltar jogando com a Claire no modo range lá que a gente sai tocando e terror lá. Bom, a gente parou aqui e a gente ia descer né? A gente ia para ali, correto? Acho que é isso aí. Eu acho que não. Ah não, não, foi aqui mesmo que... Lá embaixo é a aranha né? Ada? Eu não acho que eu me introduziu ainda. Meu nome é Leon, eu estou com o RPD. Eu vou dar um pé louro. Você acha que podemos chegar na ponte por essa caixa? Dê-me um boost, eu vou ver e vou ver. Não, olha para cima. Mas danado. Vamos lá, Ada. Ada, Ada, não sei como vocês chamam. Eu chamo de Ada. O Leon fala ainda. O Leon fala ainda. Bem doido. Bem doido com os routers... ir другia... Eita não! Aqui boa parte. O Leon Vai pra cá, vai pra cá! Esse é a ideia, hein? Vamos lá, vamos lá! Tá, galera, o pessoal aí... Que for entrar no Telegram... Vai ficar assim... As gravações do Telegram... Vão ficar no Telegram, tá? Não vão aparecer nas gravações do Youtube... Então, tipo assim... Não se preocupem, eu não vou... Eu não vou... Compartilhar a conversa do... Que eu ver aqui no canal, entendeu? Tipo assim, se vocês estiverem... Falando aí no Telegram... No momento das conversas... Elas não vão sair... Pra vídeos de... Pra streams, ok? Vai ficar dentro do Telegram mesmo... Porque futuramente... Eu pretendo deixar o Telegram privado... Então, tipo assim... A galera quer assinar aí... Beleza? Vai ter os membros aí direitinho... E aí... A galera pode falar o que quiser aí, entendeu? Desde que, né? Mantenham a... A ética, né? Pra não ficar um negócio fora do comum... Mas... A gravação do Telegram... Vai ficar no Telegram... Não vai subir pra outros streams, não... Beleza? Só pra deixar bem claro aí... Dizem... Dizem... Não vai subir pra ö Н伤aku... Dizem İlhanromou! Dizem... Tira ohal das... Secae ele... Trauma, né? Tchau, tchau. 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 Tá faltando o que nesse painel? Ah é, as velas, né? Vou trazer pra cá. Verdade, vou lá buscar. Só um momento. Vou lá buscar a vela. Acho que são velas, né? Velas de fuzil. Eu acho que são fuzil. Fuzíveis. Fuzíveis. Fuz... Vixe, deu branco agora. Isso se chama fuzíveis, né? Isso daqui. Isso daqui. Isso é um quadro. Tô colocando aqui. Eu achei que tava com os quadros já. Vou deixar lá. Vou deixar lá que é melhor. Vou deixar lá que é melhor. Prontando 1, né? É, os quadros já descolados. Tô colocando 1. O que é isso? Oh! Tchau, tchau. 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 Ah, né? Hmm, não que isso, né? Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A chave dele, acho que abre um pouco Com a Clare eu consegui sair daqui sem matar ninguém Com o Leon O que é isso? O que é isso? Não precisa entrar em cima Não precisa entrar em cima Não precisa entrar Não sei. Sim, estou com o cartão. Ah tá, tem que ligar ali de novo. Ah tá, tem que ligar assim né. Pra cima, pra baixo, pra baixo, pra cima. Ok. 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 Eu vou colocar os dias certos. Os dias que vai ter os jogos do Resident, os dias que vão ter outros jogos, jogos online. Vou tentar fazer live, vou tentar fazer live. Ok. Então muita coisa ainda tem por mim aí no meu compartilho, beleza? Não vai ser só jogos não. Tem muitas coisas ainda em falta aí pra se fazer. E a galera que tiver ideia aí, quiser mandar pra gente as ideias, a gente tá aberto a ideias, beleza? E a gente... Vamos aí pra tentar aí. Mas desde já vai ajudando a gente aí. Se eu vou fazer live, eu vou fazer live em... Não vai dar pra fazer live no YouTube, né? Porque ainda não tem um público pra isso. Agora vai, é uma xingando. Agora vai, é uma xingando. Sim, é ela que eu quero. Agora é a munição, né? Vamos lá. Vamos lá, galera. Deixa eu carregar aqui a... Vamos lá. Vamos subir. Então eu vou estar trazendo outros jogos. Eu vou estar trazendo outras plataformas. Eu vou estar trazendo de Playstation 3. É... De Xbox. Não vai ser só jogos. Eu comecei com Resident 2 pra quebrar o gelo. Também pra mim... Começar a fazer, né? Gravações. Pô, na porta errada. Fiquem sempre atentos aí no Instagram, beleza? É... No Facebook. A galera do Telegram aí também, beleza? Que forem se inscrevendo no Telegram. Que forem entrando no nosso canal lá. E vão ter coisas que vai ter só no Telegram, galera. Não vai ter... É... No YouTube. Então a galera aí que já for entrando aí no Telegram, né? Como eu falei, as gravações... Essas gravações... Não... Não vão ser igual a essas gravações do... 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 Do Telegram. Ok? Ok? Ah... O moleque? Uh... Pra... Uh... Tá. É, mais uma arma O que? Ah, volta perto Vou te colocar por aí Onde é que tá pra bater? Tá em cima, né? Tem outro aqui Tem outro aqui Ah, cara, né? Tem outro aqui Tem outro aqui Tem mais um fino aqui pra revelar Não dá pra ter espaço, né? Nada tem Aqui a gente já aprendeu, né galera? Galera que assistiu Que chegou a assistir os vídeos anteriores com a Claire Eu penei aqui Pensa num cenário que eu penei Que foi nesse daqui Sabe? Que louco, cachoeira Eu quase não faço daqui Aqui, ó Agora Não sei o que mude, né? Vamos lá em cima No relógio No relógio Vamos lá por aqui, né? Já tá saindo aqui mesmo Vamos lá por aqui, né? Tchau 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 Brincadeira, hein? Tchau 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 Tô uma cilada vindo Eu vou lanchar Deixar isso aqui 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 Ben Can you still hear me Come on Come on Deixar Deixar isso aqui Deixar isso aqui Deixar isso aqui Deixar Deixar isso aqui Deixar isso aqui deixar isso aqui Deixar isso aqui Ih, cacá, é para mim mesmo. Aqui, aqui, ó. Aqui é a tua. Cacá, é para mim mesmo, não. Cacá, é para mim mesmo, não. Cacá, é para mim mesmo. Isso aí, bastion. Cacá, é para mim mesmo, não. Cacá, é para mim mesmo. Cacá! Não é perfeito, mas... Só um louco! Cacá! Não! Não! Só um louco! Nunca! É outro. Só um louco. E ele não é chegado. Não é uma vitamina, é uma doida. Um pouco de barato ali ainda. 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 Um pouquinho de barato ali. Um pouco de barato ali ainda. A sair da conta como foi preocupante e sneha. Esses zombis são com todas as partes. Não para não mencionar aquela coisa que estávamos. Estive ali, Leon. Calma Leon, relaxa Bom, já que você quer ir ao seu lado, vamos embora Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera, já vou, só um momento Voltamos à programação Vamos lá 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 Tchau. Tchau. Por que eu não consigo pegar? Tô brigando ali, não consigo pegar. Ah, é o pente da pistola. É uma magna, né? É uma magna. É uma magna. É uma magna, né? Bateiro. Estou acabando? Estou acabando dessa forma? Isso é mesmo a chave... Estou acabando de pegar a energia. Estou acabando dessa forma? Está chegando dessa forma? Está chegando dessa forma. Não sei, estou bem. Não vai. Não tem mais nada não. Eu acredito. Eu vou com muita arma aqui. Eu vou usar melhor eu. Eu vou guardar essa daqui. Eu não preciso agora. Vou guardar essa daqui também. Eu vou levar logo. Vai passar as duas aqui por enquanto. E a faca também. Eu vou usar mais a faca. Eu vou guardar essa daqui. Eu vou guardar essa daqui. Eu vou guardar essa daqui. Leon, essa mulher estava... Eu tenho que falar com ela. A sua vaca! Tem pelo menos um spray aí, né? Ah, garoto, está renovado agora. Vem daqui, né? Ela veio dali... Alguém pulou para lá... E ela... Tem que subir? Entendeu? Acho que tem que ir atrás dela primeiro, né? Tem que ir atrás dela primeiro, né? Corre aqui, sua bandida! Corre aqui, sua bandida! Tchau! 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 O que é isso? O que é isso? O nome dele é seu telefone. Ada e John, eu acredito. Como você sabia? Quem é você? Annette Birkin. Meu esposo é o cara responsável por a criatura do T-Virus. William Birkin. O que? John está morto. Ele se tornou um desses zombis. Minhas condolências. E, embora eu regreste isso, você vai se juntar em breve. Eu não vou deixar ninguém tirar o T-Virus de mim. T-Virus? É só uma conversa longa, galera. Então, isso deve significar que a criatura do T-Virus é, precisamente, o meu esposo, William. E é tudo culpa da Umbrella. Nada disso teria acontecido se eles não tiverem tentado tirar o seu pesquisa de fora dele. Eu vou pegar só um pouquinho para ver o que eu tenho aqui. Ah, é isso aí. Não! O que é que eu tenho? Boa! Essa cena dela é bizarra seu próprio corpo? O vírus G tem a capacidade de revitalizar as funções celulares O que foi isso? Algo está errado, vamos ver isso Por lá Fica! Ficou isso, diabos! Estou parando! O que é isso? Corre! O que é isso? Ficou! 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 Soltar a uma bandida! Simboli! Tá bom. Simboli! 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 Vamos lá pegar o medalhão Medalhão falei Não é hora de pegar não o medalhão Tá bom, vamos embora Descer? E aí E aí Obrigado. 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 Galera, vai compartilhando aí, beleza? Comenta, deixa o like, tá? Obrigado aí nos próximos vídeos aí. Muita coisa ainda vai acontecer quando eu compartilho. Era uma vez um jacaré. Quando percebeu, não era mais jacaré. Final da história. Tchau, tchau. O que é isso? Eu só descobri que o John está morto. O que? Não importa. Vamos sair daqui. O mais rápido, o melhor. O que é bem legal. É como se fosse uma rede social de conquistas dos jogos. Vou deixar aí na descrição. Vou deixar aqui na descrição. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Eida. Você é demais, cara. Vamos ir? Matou todos. Tenho certeza que eu posso descer. Olha lá, hein. Bora aí. Tchau. 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 Boa. 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 Chegamos bem Chegamos Cuidado Leida São zumbis Passo Que 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 O que ele ganhou? Sim Ele ganhou Obrigado Sim Eu dou um tiro, eu ia dar um golpe E aí Eu não tenho aquela munição não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Meu Deus do céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Opa, mapa 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 O que é isso? 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 O que é isso?